Steondeck, novo console portátil anunciado pela Valve, vai ser lançado em dezembro. O aparelho vai ter modelos com preços entre US$ 400 e US$ 650 e promete rodar qualquer game adquirido na loja virtual da empresa. A Valve anunciou nesta quinta-feira, 15, o Steondeck, seu novo console portátil com lançamento a partir de dezembro de 2021. De acordo com a empresa, o aparelho vai conseguir rodar qualquer game de sua loja digital, a Steondeck, uma das principais de jogos para computador. O Steondeck vai ter três modelos com diferentes poderes de processamento e outros recursos adicionais. O mais modesto custará, fora do Brasil, US$ 399. Já o mais poderoso será vendido por US$ 649. O Designe lembra um pouco o console da Nintendo, o Switch. O aparelho da Valve terá uma tela de 7 polegadas, alavancas analógicas dos dois lados, quatro botões de ações e oito gatilhos. Ele também poderá ser ligado a televisões através de cabos ou de um acessório oficial vendido separadamente. Apesar de ser divulgado como um console, o Steondeck pode ser considerado também como um computador portátil. Ele virá com um sistema operacional Linux adaptado, os Teamos, mas não impedirá que os usuários instalem outros, como Windows, e seus programas. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.